Terreno, mas a construção da sua casa própria, por apenas 120 mil reais, financiado pela Caixa Econômica Federal, são parcelas que cabem no seu bolso. Essa é a chance de você sair do aluguel. A RC Construtora dará total suporte para que você realize o sonho da sua casa própria. Até breve! A RC Construtora